Desce muito o corpo não, vamos devagarzinho, não tem pressa não Isso, vai descer mais, vai descer mais, vem Aqui estabiliza bem teu pé, dá a altura do teu ombro Isso, aí vai descendo um pouquinho Aí vai procurando onde é que você vai pisar, os batentes Firmou o pé, o corpo tá bem equilibrado, aí dá o outro passo, viu? Aqui já é mais riso, ó Filibrou o pé, tá bem firmado E boa E aqui embaixo a gente toma mano Pronto, aqui já é um batente, pode ficar em pé Deve tomar banho Quanto mais você for pra lá, melhor é pra ti Isso aí, aí tá bom Batente, batente Tem um batente bem baixo, ó Não pode ir muito distante de mim não, senão a corra vai puxa aqui, ó Boa garoto Ae Vamos lá cá, vamos, espera Vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí